Aê, é o autêntico C.A. Deixa eu orar, já disse que eu te amo tanto Pedi pra Deus, que um dia eu me adianto Tanta inveja falando, nosso amor se aumentando Não é sonhar, parece que eu tô sonhando Acreditar, coloca em dia nossos planos Que Jesus vai nos abençoando Que papai vai nos abençoando Oficitar, aqueles que vem difamando Quer criticar, não dou atenção, vou me afastando Tô feliz com ela namorando Tô feliz com ela namorando Deixa eu orar, já disse que eu te amo tanto Pedi pra Deus, que um dia eu me adianto Tanta inveja falando, nosso amor se aumentando Não é sonhar, parece que eu tô sonhando Acreditar, coloca em dia nossos planos Que Jesus vai nos abençoando Que papai vai nos abençoando Oficitar, aqueles que vem difamando Quer criticar, não dou atenção, vou me afastando Tô feliz com ela namorando Tô feliz com ela namorando Eu não quero mais saber Quantas horas pra te vir Mó saudade, ó baby Nada nos faz nos parar Nosso amor que vai prevalecer Quero os melhores lançamento Vou te falar Autêntico C.A. Se inscreva já Se inscreve aí, ativa as notificações Autêntico C.A. Tchau Tchau Tchau